Olá, bem-vindos ao Que Nem Tu. Se você tá nos ouvindo pelo YouTube, já vai deixando o like. Se você está nos ouvindo na verdinha, aumenta esse som, porque hoje, carinho Zaranza, além do nosso convidado, né? A gente também tem um outro convidado, que é o nosso especialista em hits, né? Que é o João Neto, que vai fazer a entrevista com a gente. E apresente o nosso convidado. É, porque assim, o João Neto... O nosso convidado, de fato, né? Que motivou o episódio, sem ser o João Neto. Eu já imitei algumas vezes, viu? É, não, Alain. Tu, rei do karaokê, né? Esse é sucesso. Esse é sucesso. Não, a pessoa que é de Cascavel, menino, já fugia pra praça pra tocar o violão, fazer música. Aí, talentoso, jogava futebol, era uma aposta do Fortaleza e do Ceará. Quem sabe ele não estaria por aqui. Aliás, o mais louco é porque ele tentou duas coisas fáceis, né? Você joga lua de futebol e cantou. Bem facinho. Mas aí, o cara resolveu trocar o campo pelo palco. Com 20 anos, já estourou. E com um grande sucesso. Que se você, por um acaso, estava no Brasil, ouvindo rádio, ouvindo o que for... Se você tinha acesso à internet, já estava, né? Você deve ter ouvido o grande sucesso de Alanzinho coreano. Seja bem-vindo, Alanzinho. Até com Guanabari, viu? Demais, muito demais. E João Neto, dono do RIT, um grande feat hoje. Hoje vai ter muita pergunta boa aqui. Aliás, carinha, eu achei que tu fosse dizer assim, ó. Alanzinho coreano! Alanzinho, porque desde que a gente marcou esse episódio, a minha cabeça só pensa nesse Eu deixei pra ti, amigo. Já fez, já fez. É incrível como quando eu escuto Alanzinho coreano sempre vem esse... Esse bordão. Esse bordão. É muito bom esse bordão. A gente criou do nada. No estúdio. Viu a ideia na cabeça. Aí pronto, Alanzinho coreano, Alanzinho coreano. Aí o Juju pegou e falou assim, cara, isso é muito bom. Faz de novo, faz de novo. Aí pronto, aí todas as músicas eu assino assim. Alanzinho, antes da gente entrar na história da música, né? Queria muito te ouvir, assim, sobre esse lado que é muito curioso na tua história. Que é o fato de também você ter jogado em categorias de base. Como foi essa época, esse período? Então, assim, eu era temoso, né? Tentando jogar futebol. Não, brincadeira. Mas eu jogava bem, jogava bem. Joguei nas categorias de base do Ceará, Fortaleza, né? E tinha esse sonho. Desde criança, né? Oito anos de idade comecei a jogar nas quadras, né? Lá de Cascavel. E meu pai, aos onze anos de idade, me levou na base do Ceará pra fazer um teste. E lá fiquei. E assim, até então, era jogador, né? Mas eu sempre tive uma paixão pela música. Eu sempre gostei de compor. Fazer canções. Então, na toque o nosso DVD, que foi gravado lá na minha cidade, lá em Cascavel. O nome é Forró e Futebol. Porque são minhas duas paixões. Que nem aquela música na calcinha preta, né? Duas paixões, dois amores. Acho que é algo recorrente pra quem é do forró, né? Ter essa paixão pelo futebol também. O próprio Wesley também, já, o Wesley Safadão, também tinha esse lado dividido. Tanto que depois vocês se encontram em partidas de futebol pelo Brasil, né? Pra fazer campanha solidária, né? É bem recorrente. Inclusive, a gente tá organizando aí um jogo Amigos do Coreano vs Amigos do Cremozinho, né? Sim. Vamos fazer esse jogo aí e bater essa pelada aí. Sucesso. Já, Alanzinho, mas assim, eu imagino que tenha sido um baque grande também você decidir abandonar o sonho de ser jogador de futebol e tentar ir pro lado da música. Por mais que você já fizesse composições, né? Em casa, assim, como foi essa coragem, despertou essa coragem pra fazer essa mudança? Assim, foi um baque muito grande pro meu pai. Meu pai vivia aquele sonho comigo, né? Ele queria que eu fosse jogador de futebol. Então, pra me chegar pra ele e contar que eu queria abandonar a carreira foi, assim, muito difícil, né? E quando eu contei pra ele, ele não gostou muito bem, não, né? Mas aí ele entendeu como todo bom pai apoia um filho. Ele me apoiou juntamente com minha mãe, né? O meu irmão, que é um dos compositores da Pega o Guanabara e Vem, que é o meu cão, o compositor, ele me apoiou bastante, porque ele já gostava, né? Ele começou a compor primeiro. Então, eu sempre... A gente se juntava no quarto, nós dois, começava a fazer música e tal. E a gente sempre teve um sonho, né? De ser reconhecido no Brasil, um artista nacional gravar nossas composições. Até que a gente batalhou, batalhou e conseguiu. Então, teu irmão foi, assim, o teu grande influenciador. Como é que também surgiu essa história de compor, né? Porque menino já fazia composição. Ele é mais velho, é mais novo? É mais velho, quatro anos, né? Eu tenho um 20, ele tem 24. Era pra o quê? Jogar a chave pra menina? Como foi que surgiu essa história? A gente, às vezes, fazia aquela música, assim, pra chegar na escola e cantar o teu apaixonado por você. Tipo isso, né? Pra tirar umas brincadeiras. Mas a gente, tipo, teve... A gente olhava... Minha mãe sempre gostou de Zezé de Camargo e Luciano, né? Aquela dupla. Aí a gente sempre olhou assim, um pro outro. Mas que tal? Meu irmão Ave Maria, a voz dele é horrível, né? Mas tocar violão, ele é arretado demais, tocando violão, né? Aí ele sempre foi assim, porque eu não sabia tocar violão. Aí a gente sempre ficava naquela disputa de irmão, né? Ah, tu não sabe fazer isso aqui e tal. Ah, tu não sabe cantar e tal. Aí sempre fomos incentivando o outro e assim, chegamos até aqui, né? Tamo no caminho. Mas pra decidir cantar, também foi outra coisa que passava pela tua cabeça ou surgiu de uma forma muito inusitada? Foi muito inusitada. Tudo começou... A gente que é compositor, a gente tem que gravar guias pra chegar até o artista, né? Então eu comecei a colocar a voz em guias. Porque na época a gente não tinha dinheiro e não tinha como pagar uma guia e tal. Aí ele aprendeu a tocar violão. E eu aprendi a cantar na raça mesmo. Até que um certo dia chegou uma guia, né? Nos ouvidos do Rod Bala. E ele tava prestando mais atenção na voz do que na letra. Tinha um rapaz que era o Fábio Garrafinha, que é um dos mais compositores aí do Brasil. O cara é diferente. Ele chegou e mostrou essa guia pro Rod. O Rod pegou e falou, rapaz, volta de novo, volta de novo, volta de novo. Ele até pensou que tava interessado na música, né? Aí ele foi e falou, quem esse rapaz tá cantando? Aí ele, não, é o jogador. Porque até então a primeira empresa onde abriram as portas pra mim foi a Camarotes, né? Que é a AWS. Que lá tinha uma sala de composição. E lá eu ia pra lá pra compor. Então, o Rod ficou muito interessado e me ligou, né? Me ligou, aí eu tinha chegado do treino, cansado. Aí ele me ligou, ele, e aí, aqui é o Rod Bala e tal. Aí eu pensei que era até uma brincadeira do amigo meu. Fui e falei, rapaz, mas tô cansado. Mas aí pra lá, tá, eu desliguei. Desliguei o telefone. Aí ligou novamente. Ligou novamente. Ele, cara, que é o Rod e tal, tá de Bala. A Mochatum mesmo é, pô. Ó, se arruma aí que em 10 minutos o Ozai tá passando aí. Que o Ozai trabalha com ele, né? Cuidando da editora dele e tudo mais. Aí ele foi, ligou pro Ozai pra ir me buscar lá. E eu nem sei acreditar. Até então eu pensava que, tipo, eu tinha acertado uma música no Wesley. Até eu falei pra minha mãe brincando. Mãe, tal, acertei uma música, tal, no Wesley. Ela falou, bem, meu filho, parabéns, tal. Eu tava vendo, pai, como ia dar certo. Aí... E qual era a música nessa época? Lembra desse guia que chegou pro Rod Bala ou não? Era uma música que era uma composição do Fábio Garrafinha que ele pediu só pra mim colocar a voz. Ah, não era tudo mesmo, né? A guia que ele tá falando é o esboço da música, né? Exato. O primeiro... As primeiras notas ali com o violão. É só um teste pra mostrar pro cantor pra vender a música, né? Pronto, exatamente. Aí fui lá ao Ozai, conheci o Ozai nesse dia. Gente boa demais. É um ícone aí no forró, né? Você sabe que você é do meio do forró. Sim, foi com o marido aí. Ave Maria. Falou em E-card, em dinheiro é só falar com o outro. Aí ele foi lá me buscar, cheguei lá na AWS e tava sentado lá, o Rod Bala e a Dona Bill. Aí eu olhei assim, e eu, eita, o negócio foi sério. Aí ele chegou pra mim e perguntou, você tá preparado pro sucesso? Aí eu sempre fui assim, pra frente, né? Rapaz, tô mais do que pronto e preparado. E querendo. Aí ele conversando, não, vamos botar um nome nele e tal, sei o que. Aí eu sem entender, né? Falando nome, como assim? Aí eu cheguei lá com aquelas camisas, né? Tipo, que não é original. Diante de ser um nome, aquela tipo, né? Diesel. Exatamente, dos cabanas, era dos cabanas, né? Eu cheguei lá, ele observou, o Rod é muito observador, né? Ele ficou olhando assim e tal. Aí, do nada. Ele, ah, é Clinton, né? Brincou com a camisa, resenhando, né? Aí ele, tá aí, Alanzinho coreano? Aí eu, como assim? Aí ele pegou, foi me explicar. Aí, não, acho que é, ouvi aqui uma guia na sua voz, vamos criar um CD. E, na época, eu fiz um CD, o meu primeiro CD foi forró romântico. Não era forró piseiro e tal, era forró romântico, que, pra nordestino, o nome é forró de favela. É, exatamente, é desse jeito. Então, meu primeiro CD foi esse. Tu tava falando aqui da tua... E tu escutava Zezé de Camargo e Luciano, né? E a gente tava pontuando, assim, quando você começa na música, você se inspira em alguém, né? Sim. Você tem inspirações de alguém. E o Zezé, aparentemente, era alguém que tu ouvia. Sim. Mas também você disse agora que veio também do forró de favela, né? Foi. É, conde do forró, essas bandas. Tu bebia disso, assim, ou não? Ou era algo mais antigo, de outros estados? Foi uma coisa, assim, tipo assim... Tipo, eu, na verdade, eu, particularmente, eu não ouvia forró de favela, né? Eu gostava mais de que... Eu comecei a cantar, eu, tipo... Zezé de Camargo e Luciano foi uma inspiração. Tipo, pra mim e o meu irmão se juntar e correr atrás. Mas, tipo, a gente fez aquilo, mas não como cantor, assim, na composição, né? Então, assim, inspiração de cantar mesmo, o primeiro foi o Cristiano Araújo. Que eu ouvia, eu gostava mais dos graves e tal. Você imitava a voz, não? Tu tinha tua voz própria? Que é muito comum as pessoas imitarem a voz no começo, né? É, sim, mas não tinha como que eu era do ouvir, né? A voz que vinha. Aí, tipo, era Cristiano Araújo. E eu gostava muito das doidices do GD, né? Então, foram duas pessoas. Agora, assim, como pessoa, o Wesley Safadão, né? Aí é uma coisa, assim, discutível. Não chegou a conhecer o GD profissionalmente, nem show, né? Não, porque eu ainda não era do meio, né? Então, seria uma honra, né? Ter conhecido ele, mas... Alanzinho, só antes da Karim continuar. Solve um pouquinho mais pra cá, pra se aproximar do microfone, que eu tô com medo do áudio, não tá ok. Pode seguir, Zara. E, assim, tu falou assim, ah, não era do meio. É porque, na verdade, a tua carreira como cantor, ela é muito recente, né? Então, assim, foi uma coisa, tipo, começou e já teve um grande sucesso. Como foi pra ti, de repente, tudo isso que aconteceu, e aí tu foi entendendo aos poucos, ou já caiu a ficha de uma vez, ou ainda tá caindo? Como é que tá? Então, é muito recente, vai fazer três anos, né? Que eu canto profissionalmente. E, graças a Deus, Deus abençoeu essa música, né? Pega o Guanabara e vem, que mudou minha vida, minha carreira. É que nem que eu falo, né? Podem vir outras músicas que virão em nome de Jesus, mas essa música é a música que vai ficar marcada, né? Porque todo artista tem aquela música, né? Então, essa daí é uma música muito especial pra mim. Tu tem medo de ser taxado de cantor de uma música só? Cara, é... Isso que a galera mais pergunta, né? Que, tipo, galera, por que não lança outra música e tal? É porque é o seguinte, a Guanabara foi uma música que foi nacional, não foi só regional, né? Então, assim, o Brasil é grande. Então, ela ainda tem que cantar que a música ainda tá chegando. E, tipo, medo de ser taxado como só cantor de uma música, eu não tenho. Porque eu acredito bastante no meu trabalho, entendeu? Eu sei onde eu posso chegar e tem um Deus que é o principal. E é engraçado, a gente tava conversando sobre isso, porque no Reveillon de agora, o Safadão cantou Pega Guanabara e as pessoas, alucinadas, como se a música estivesse recém lançada, mesmo sendo uma música de 2022, né? Mas, Alanzinho, como é que chega Pega Guanabara, assim? Como é que ela aparece na tua vida? Então, que nem que a Karen tava falando, a pergunta que ela fez, como eu tenho apenas, assim, vai fazer três anos de carreira e o sucesso veio rápido, não foi fácil. Se eu falar pra vocês que foi fácil, eu vou estar mentindo. No auge da Guanabara, eu fiz 63 shows em dois meses. É. Eu nunca tinha subido em palco, né? Até então, tinha cantado só pra família. E no decorrer do tempo, a gente andava no ônibus, era dando prego, era certeza dar prego o meu dia. Tá ali meu produtor, que tá bem ali assistindo ali, que não deixou mentir. Todo dia dava prego o meu dia. E pro lado do Maranhão, bem friozinho lá. Então, assim, eu chegava nos hotéis, não era fácil, longe da família. Primeira vez, né? Tipo, eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos de idade, né? Então, foi muito difícil. Chegava nos hotéis. Às vezes, eu, será que é isso mesmo pra minha vida que eu quero? Pedir a seguimento a Deus, né? Porque, tipo, a galera vê a gente num palco, mas não sabe o que a gente passa. Se arriscando nas estradas, vários acontecimentos, livramento de assaltos, né? Então, assim, foi muito difícil. E eu, a minha pessoa, Alain, eu não tava preparado pro sucesso quando veio. Mas, Deus é muito bom. De lá pra cá, eu venho me preparando, me tornando, pegando mais maturidade, né? Porque, tipo, eu ainda tenho muito que viver, aprender ainda, né? E, de lá pra cá, eu posso dizer que agora eu tô preparado pro sucesso e tem grandes bênçãos. Mas, o dia se preparou era em relação a quê? Assim, que, além das dificuldades na estrada, que tu sentia que você precisava melhorar mais. Porque eu imagino, por exemplo, inclusive, recentemente, o Natanzinho passou por uma dificuldade com a voz, né? Eu fico imaginando como é que você, durante 63 dias, ou seja, mais de um show por dia nesses dois meses, né? Como é que tu conseguia segurar a voz? E eu imagino a tensão que é você acordar e ter medo de perder a voz. Hoje mesmo, que eu não sou cantor, eu estou com a voz um pouco prejudicada e eu já acordei assim pensando, Meu Deus, no dia do Alanzinho coreano, eu não vou entrevistar. Eu imagino a preocupação também de vocês em relação a isso. Eu tenho certeza que é a maior preocupação de todos os cantores. Essa, de perder a voz, né? Porque a gente sem a voz, a gente pode estar com um negócio ali no rosto, uma espinha, um cabelo desajeitado, algum tipo, mas a voz sempre tem que estar atinida. Então, assim, eu tinha muito medo. Ficava rouco, fiquei bastante rouco, né? Mas aí o meu produtor, que é o Ferreira, ele preparava lá uma tal de um aparatudo lá com limão, tacava lá com mel, tacava pra dentro, a voz abria. Inclusive, a minha fona assistindo isso aqui, ela deve gostar de mim. É assim mesmo. Então, foi difícil. Nessa época, esses dois meses, pra mim, foram muito pegados. Mas, e tu fala também na história do despreparo. É, em algum momento, tu acha que, tipo assim, ah, eu imaginei que a minha vida tava diferente, de, sei lá, assim, de realmente se perder no que poderia ser. Sim, sim. Tipo, por ser muito novo, eu via, tipo, nos stories dos meus amigos, curtindo, tal, fazendo aquilo. E eu nas estradas, viajando todo canto, chegava, conhecia pessoas diferentes, né? Aí, isso mexia muito com o meu psicológico, né? Por isso que é muito importante, né? Não só cantores, mas eu acho que, em todas as áreas, a pessoa ter um tratamento com um psicólogo, né? Começar. Porque é muito importante cuidar da saúde, que é a principal mental, né? Então, se você estiver bem com a saúde mental, o resto a pessoa desenrola. Eu tô lembrando que ano passado, a gente fez a cobertura do São João da Solange, né? E eu encontrei o Alanzinho em dois shows, no meio do caminho. Só que eu não consegui falar com ele, por conta das filhas e de pessoas que ele tava atendendo. Tu passou por Campina Grande, e também passou por Sapé, na Paraíba. Isso. Aí, eu tive lá, conversei com os meninos, eu não consegui chegar a ti, por conta do número de pessoas pra tirar foto. Porque foi muito corrido. E assim, como ele tá dizendo, eu passei só cinco dias. Eu envelheci, acho que uns 15 anos e cinco dias. Imagina, Alanzinho. E eu fico imaginando a pessoa que fez 60 shows no começo, onde completamente ainda sendo estruturado, né? Tua equipe, até mesmo equipe, ônibus, banda, né? Então, é um negócio, imagina, que foi puxado. Eu nunca imaginei, tipo assim, ter um ônibus com a minha cara ali, tipo, era tudo muito novo. Às vezes, eu ia pegar, me beliscava assim, ônibus, que aí, será que eu tô sonhando? Porque, tipo, é uma coisa, foi uma coisa muito rápida, né? Mas, Deus sabe de tudo, né? E a mudança de vida? Tu falou muito da tua rotina, né? Mas aí, de repente, aí, se super está. Mudou de casa? Tua família teve que também mudar de rotina? Como é que foi isso também? Graças a Deus, de lá pra cá, Deus tem proporcionado, né? Uma vida melhor pra mim e pra minha filha. Eu tenho uma filha, Maitê, de quatro anos, né? Não só pra mim, mas pra todos os meus familiares, né? Porque, tipo, é muito grande o familiar, né? A gente vai ali devagarzinho. Eu costumo dizer que a gente tem que se ajudar primeiro, pra depois ajudar as pessoas, né? A gente tem que fazer o nosso, porque se não tiver a base ali, Se a base quebrar, aí, quebra todo mundo, né? É, então, graças a Deus, minha família hoje tá bem, né? Eu também tô vivendo a vida conforme a vontade de Deus. E teu pai aí nem lembra, que bom, né? Pai nem lembra, né? Não é que deu certo mesmo, moleque marrento. Meu pai é carioca, né? Ah, eu tenho curiosidades pra saber, é uma pergunta que sempre as pessoas me pedem pra fazer. É o que é que tu fez com o teu primeiro cachê? E que dinheiro foi esse, né? Foi de um show já grande, agora? Ou de composição também, né? Ou da própria composição, né? Tu realizou algum som, tu fez algum tipo, ah, um carro, um relógio, o próprio Playstation que todo mundo gosta, né? O Natan tá aí, comprando de drone a... De drone a carro de luxo, é. Então, assim, pra ti, o que é que tu fez com o teu primeiro cachê? Ou mesmo ajudar a família em casa, né? Às vezes ele fica... Rogerinho, me lembro bem da entrevista que a gente fez com o Rogerinho no Diário, ele... A questão mesmo de compra, de mês, compra em casa, de poder fazer uma grande compra pros pais, isso, né? Eu creio que você também deve ter feito isso, não sei. Pronto. Meu primeiro cachê da banda, meu produtor ali tá até rindo. Ajudei, né? Fiz o dever de casa, mas também, assim, eu fui fazer um negócio, que era um sonho meu que deixou o culto. Deixou o quê? Deixou o culto, que é melhor. Eita! Descubra agora, viu? Onde é que essa menina adora? Muito bom. Muito bom, Aline. Mas, assim, né? Vivendo, a gente tem que viver, né? Aline, mas com o sucesso do Guanabara, outra curiosidade minha é que, assim, todo vídeo eu penso assim, não, mais feliz que o Alunzinho ficou a própria empresa citada na música. Como é que surgiu, assim, essa ideia e se a empresa, ela sabia antes, se tinha sido algo alinhado com a empresa? Se foi orgânico, né? Ou se foi algo bem orgânico, porque a empresa, eu sei que a Guanabara procurou vocês depois e também surfou da onda junto com vocês. Você viu que o Minato aqui, em todos os ônibus da Guanabara espalhada aí pelo Brasil, tem pega o Guanabara e vem atrás, né? Exatamente. Então, assim, foi uma coisa muito orgânica. Antes, a música era assim, é... Pega o busão e vem. Pega o busão e vem. Aí era só isso. Nossa, é outra música. Quem foi de cachorro dos compositores, né? Jujuba? Se eu não me engano, acho que foi o Jujuba. Se eu não me engano, foi o Jujuba. Se eu tiver errado, vocês brigam entre vocês. Mas, tipo assim, eles foram muito inteligentes. Eu perguntei, né? Foi a primeira coisa que, tipo, eu perguntei a eles. Isso já foi pensando na ideia, mas não foi. Foi organicamente. Tipo, a palavra Guanabara encaixou perfeitamente na melodia, né? Então, já é diferente. Pega o busão e vem pra... Pega o Guanabara e vem. Né? E tu gerou uma identificação com muita gente, né? Porque, assim, no interior, principalmente a galera que... Que nunca pegou Guanabara. Não é o primeiro cantor que lança a música com o nome de... De transporte. O Xande lançou numa época de... Inclusive, a Uber. Uma música da Uber. Verdade, verdade. Há muito tempo. Mas não... Acho que só durou aquele período ali do mês de julho. Foi até no São João. Teve evento aqui na cidade. Distribuição de voucher na cidade toda. No centro de eventos. Mas não pegou como essa pegou. Eu acho que, assim... É... A letra... Não é à toa que, tipo assim... Onde eu chego, os pais falam... Ah, meu filho é seu fã. Ah, minha filha... Eu tenho mais fãs mirins. Olha aí. É... Meus fãs é... Na faixa etária ali, mais mirins, né? Então, tipo... Eu tomo muito cuidado com as letras também, né? Porque... Como eu tenho bastante fãs mirins, né? Então... Tomar muito cuidado aí. Na hora de escolher a música, né? É... Na hora que eu sair na rua, aí os pais podem me pegar. Mas... Ah, eu também vivi um romance à distância e fazia isso. Como é que chega de feedback pra ti? Todos os shows. Todos os shows. Até hoje, né? Chega casais na... Lá no meu camarim. E começam a falar a história deles. Nossa, eu pegava o Guanabara e tal. Ou seja, eu tenho que ficar ali. Tenho que ouvir a história todinha. Tem gente que, às vezes, os meninos tudo querendo ir embora e tal. Eu acho tão interessante a história que eu... Tipo, eu gosto de... Conversar muito. Dialogar muito, né? Então... Quando a pessoa já chega pra conversar, eu já fico sabendo. Eu amo conversar. E aí não foi a tua composição, né? Essa música. Não. Mas aí, assim, das tuas composições. Quais foram, assim, as que te mais... Assim, marcou a tua carreira? E que aí tu fala assim, né? Eu me orgulho dessa música. Eu me orgulho disso aqui. Rapaz, a... Que mais a gente costuma dizer foi hit, né? Foi a novinha do Olifance. Ah, também. Tchau, 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 tchau. Foi essa. Nossa, é tudo. É. Ah, que massa. Olha aí. Não sabia. Também, olha aí. Sempre que a gente conversa com alguém, compõe, a gente descobre coisas que... E me espanta. É, e se espanta, porque... Foi uma música que, tipo, foram na mesma época, né? Guanabara e Olifance. Na mesma época. Eita, o bolso do menino, hein? É, porque ganhava dos dois lados, né? A coisa oculta que ele gastou o primeiro cachê, pelo visto, ele pôde fazer várias vezes. Isso não. Hoje não mais, né? Mas aí também teve outras músicas que se estouraram também, né? Além da... Da Olifance, teve Meu Coração, Meu Dei, a Tati Guel, né? Teve Segue e Victor, Márcia Felipe, e entre outras. E quando tu faz... Tu não tá fazendo mais... Não tá mais compondo. Tô. Tá compondo? Tô, tô compondo. Quando tu vai compor e tu fala assim, eita, essa vai ser sucesso. Dá pra saber ou, tipo, vai surpreender? Dá, dá. E tu prefere ficar pra ti ou tu prefere vender? Quando tu vê, escuta isso. Pronto. Pergunta muito interessante, boa, boa. Então, eu, particularmente, eu prefiro manter minha carreira de cantor aqui e de compositor aqui. Entendeu? Tipo, Marília Mendonça, né? Nossa Eterna Rainha. Ela pouca... Tipo assim, não sei se a maioria da galera sabe, mas era uma das maiores compositores do Brasil. Né? Tinha música com Henrique Juliano, a galera toda. A maioria das canções dela, com a galera, tudo foi o sucesso, né? Então, eu me inspiro nisso bastante, pra mim conseguir ali, né? Manter os dois ali, o padrão. Então, eu... Recentemente, agora vai sair o DVD da Samira Show. Fiz uma música sozinho, que vai ser Samira Show e Mano Walter. Tem outra música também, coloquei duas músicas no CD, ou no DVD dela, né? Juntando com essa. Vem música com o próprio Natan também, né? E entre outras, que eu não lembro muito. E a exigência é maior também, porque, por exemplo, você compõe. Aí, quando o Jujuba chega com a música pra você, que também é um compositor, tua exigência, assim, um pouquinho maior, porque você sabe amanhã de compor também? Cara, assim, eu gosto muito de loucuras. E o Jujuba... O Jujuba é louco. O Jujuba é louco. Na composição, ele chega com a música, eu nem questiono nada, eu só gravo. Porque ele é um cara, assim, é o louco da composição. Um louco de resultados. Muito bom. Eu não quero... A gente falou da quantidade de shows que o Alanzinho faz, né? E eu não quero ser responsável por prejudicar a voz do Alanzinho. Então, eu vou me levantar só pra encher água pro Alanzinho. Ô, rapaz! Mas podem continuar na conversa. Alanzinho, e assim, quando o Reno veio aqui, ele falou muito sobre esses formatos que muitos compositores fazem, né? Tem pessoal que se junta pra fazer, já encomendando uma música, que o outro que a pessoa faz, e era pra um, e acaba que chega pro outro cantor. Os campings, né? Os campings, que a gente já falou aqui do Reno, né? Pois é. Como é que, pra ti, assim, a composição? Como é que tu acha mais fácil de compor? Como é teu processo? Assim, a gente que é compositor, tipo assim, muita gente pergunta, ah, por que tu não gravou a sua... Obrigado. A sua composição novinha do Alifance poderia ser mais um sucesso seu. Eu acho que, assim, música tem a hora certa e o endereço certo. A gente sente, né? A Guanabara, quando eu gravei um exemplo, eu senti, realmente eu senti que tinha algo diferente nela. Toda vida que, antes do lançamento, a gente colocava pra tocar, a gente se juntava, se arrepiava, eu juntamente com todos os meus sócios. E aí, então, deu no que deu, né? E esse, tipo, esse DVD que a gente gravou agora, Forró e Futebol, eu digo que, assim, é uma... Vai ser uma grande virada de chave na minha vida, né? Com várias participações, Henrique Freitas, Zé Vaqueiro, Mário Fernandes, Eric Land, Raíssa Rodada. E eu acredito muito nesse DVD, muita coisa boa. E ele é gravado na tua cidade de Natal, né? É, lá em Cascavel, deu mais de 30 mil pessoas. Que massa, deve ter sido muito emocionante, né? Demais. Inclusive, amanhã vai ser o grande lançamento da nossa abertura, do nosso DVD. E tô muito ansioso. E qual vai ser, assim, a tua aposta do DVD, pode dizer? A música que tu acha que vai... A letra tua? Tem uma, que é a letra minha, que eu gravei eu, juntamente com Eric Land. Mas é essa aposta que a Karine tá falando? Não. Não. Eu acho que, assim... Tem duas preferidas minhas, né? Que é a... Que eu gravei com o Raí, essa rodada. Com o Henrique... Na verdade, é difícil todas. Não tem como falar assim... Eu quero muito, pô... Eu quero muito mostrar pra vocês. Eu vou mostrar o spoiler aqui. Termina aqui. Às vezes o público se surpreende, né? Assim, você tá esperando que o sucesso vai ser essa. E, às vezes, o público abraça outra. Sim. E é maravilhoso, né? Exatamente. Tipo, quem escolhe não é a gente, é o público, né? Mas o que eu posso dizer desse DVD é que vem grandes novidades. Até no estilo, né? Muita gente falava, ah, sai um pouquinho do piseiro e tal. E, tipo, demorou um pouco. Porque eu não queria... Pô, tipo, aquela pegadinha do Guanabara foi o que misturou, né? Então, a gente não pode dar as costas assim, né? Mas nesse DVD aí, a gente veio com uma parada bem diferente. E como é que acontece essas parcerias? Aí tu falou que vai vir um monte de parceria, de feat aí. E como é que funciona, né? Isso porque é muito comum hoje, assim, todos os gêneros musicais, na verdade. Você vê um artista estar sempre se juntando com o outro. E eu acho que é uma estratégia muito legal, inclusive de marketing, né? Pra furar bolhas e chegar em outros públicos. Isso é muito bom, né? Porque, tipo, um exemplo... Eu tenho o meu público, né? Tipo, vou dar um exemplo. O Henry tem o público dele. Vai ser o primeiro lançamento, dia 2 agora de fevereiro, vai ser a Lanzin Coreana e Henry Freitas. E juntando, que nem aquela velha frase, a união faz a força, né? Então, juntando, acaba dando muito certo. E essas parcerias, graças a Deus, eu tenho muita amizade, né? Um ramo artístico com a galera. A Mari eu conheci antes do sucesso, né? Mari Fernandes, o Felipe Amorim, é meu amigo de infância. A gente morou junto lá na Messejana. Brincava com menino de cueca, né? E no que é que vocês tomavam? Onde é que era? Tava um suco aí, né? E graças a Deus, o Amorim aí é um dos maiores artistas hoje do Brasil, né? Em breve aí a gente vai gravar alguma coisa junto. Estamos esperando ele aqui, inclusive. Legal, com certeza. Alanzin, como é que é a diferença? Porque a gente estava falando lá do começo da tua carreira cantando, né? Como cantou, as dificuldades. Qual é a diferença do teu primeiro show lá, que foi em Pedra Branca, né? Que eu já ouvi tu contando essa história. Como é a diferença do Alanzinho nesse primeiro show pro Alanzinho nesse DVD, assim? Com muito mais confiança, com muito mais tempo de estrada. O que que muda de lá pra cá? Rapaz, você vai observar muitas coisas. De lá pra cá, eu adquiri, assim, posso dizer, muita maturidade, né? Tanto com postura, tanto vocal, né? Porque o início é o início, né? De tudo a gente... Sim, com certeza. É início. Mas, assim, eu posso dizer que de lá pra cá eu amadureci bastante. Em todas as partes. Tremia mais no começo? Nossa. Às vezes, tipo, a voz secava, né? Tipo, de tão nervoso. A galera toda ali, tipo, olhando ali você ser no centro das atrações. Mesmo eu sendo exibido, assim, desde pequeno, tal, né? Sendo pra frente a palavra certa. Eu, tipo, ficava muito nervoso, né? Vendo muita gente. Mas, depois, com o passar do tempo, fui acostumando. Eu tenho uma pergunta a respeito dessa questão que a Ana tá falando de show. Que eu tive até que explicar um termo pra eles. Que eu tô mais ligado no forró, né? Essa questão de ser mafiado, né? E aí eu vou... É uma das perguntas que eu já te cutucai no começo. Vou cutucar agora de novo. Explica o que é mafiado, né? É, vamos primeiro explicar, né? Já entendi. É, audiência... Porque tem uma coisa que a gente queria conversar com você, Alanzinho, aproveitar, né? Porque, assim, a audiência do Que Nem Tu nem sempre tá acostumada com o cara do forró. Embora a gente já trouxe o Reno, já trouxe a Cátia Tulene, já trouxe uma galera. Mas, mesmo assim, tem um pessoal que escuta que não acompanha e não sabe os termos. Exatamente. Aí a gente... Não, vamos sentar pra... Pontuar esses termos, né? O mafiado, como eu tava explicando pro Alan mais cedo, e eu quero saber se o Alanzinho já passou, né? É quando você não quer ajudar o coleguinha da música... Tá bem polêmica lá. Quando você não quer lá ajudar o coleguinha da música, seja com um instrumento, ou com um músico, ou com a luz, ou mesmo dando uma oportunidade, né? E você atrapalha, ou você sabota, né? Porque já aconteceu isso com muita gente e segue continuando. É recorrente. É um forró, né, amiga? Faz parte, né? Principalmente porque tem gente no meio, tem ser humano no meio. E aí eu quero saber de ti, desses 60 shows do começo e agora também, isso segue sendo... Você já passou por essa situação e segue sendo um problema, é isso? Então, no começo, já há bastante. Já cortaram até fio. Pode ser, senhora. De luz, do som, né? Quantas e quantas vezes ali, meu produto que tá ali, né, correu pra resolver a parada. De oportunidade também, eu chegar, tipo assim, numa festa, eu não vou dizer o nome do cantor, né, claro. Mas eu chegar, pedir a oportunidade e falar assim, espera aí, vem já. E o show acabar. E não me chamar. Inclusive, quando eu comecei a fazer uma zoadinha com a música que eu gravei com o Toca do Vale, esse que eu até ouviu, me pediu a oportunidade normal. Ele subiu em cima do palco. Eu acho que a gente pode fazer a diferença no mundo assim, né? Então, passei. Muita coisa. É o que eu tava dizendo pros meninos, que assim, é recorrente, né? A gente sabe que São João, principalmente, que tem aquelas... Você tem que fazer dois, três shows na noite, correr pra outro lugar e depender de um outro colega, de uma outra produção pra poder ter ali um instrumento, seja qualquer coisa, né? É recorrente. É triste saber que isso acontece, né? Mas acontece até hoje. Assim, né? Eu costumo dizer que eu não tenho inimigos. Tem espaço pra todo mundo no mercado. A toa que, de lá pra cá, se você vê, vem explorando vários artistas aí, né? Então, poxa, né? Nem só o Brasil. O mundo é grande, né? Tem várias pessoas. Eu acho que se cada um pudesse dar uma oportunidade... Claro que a pessoa tem que fazer por onde merecer, né? Porque a gente batalha bastante pra chegar, né? E a gente também não pode ir, né? Então, assim... Se a pessoa merecer assim mesmo, né? É importante dar oportunidade às pessoas. E aí, nesse rumo da conversa, né? Você falou aí da galera que vai meio que querendo sabotar o coleguinha, né? Mas também, ao mesmo tempo, falou de gente que topa parceria e que vai dar atenção, assim. Pra ti, assim, teve um momento que você falou... Poxa, que massa. Essa pessoa, sei lá, era meu ídolo. Eu via, eu escutava e achava muito legal e foi muito massa comigo. Ao mesmo tempo que alguém que tu falava assim... Esse deve ser massa aí. Nem foi. Mas não precisa dizer o que não foi, não. Só de ver se encontrou, né? Alguém por aí. Graças a Deus, todas as pessoas que Deus colocou na minha vida foram só pra somar, né? Tipo Wesley. Se eu já era fã dele, me tornei mais ainda no dia que eu fui gravar o clipe com ele, da Guanabara. Ele foi até lá meu camarim, conversou comigo, deu conselho. E, tipo, os meninos me perguntam, e aí, como foi a emoção de subir lá e tal? Eu, machu, não lembro. Porque ali eu tava anestesiado e só fui. Na primeira parte da gravação, que não saiu, né? Assim que eu entrei na escada, eu peguei e pulei da escada assim e já saí da galera assim. Loucura, né? Mas, tipo, eu olhava assim pra ele e eu... Tô aqui mesmo, Jesus. Alan, como é que você foi impactado pelo modelo que ajuda muito, né? Os artistas também que é o modelo do Alô. Rapaz, tem que respeitar, tem que respeitar o tal do Alô. Se não fosse o Alô, amigo, não teria forró, né? É bom demais, principalmente pra cantor, tá ali, o cara chega ali às vezes ali. Explica como funciona pra quem não entende e quem não pegou. Então, o Alô é uma forma de você ou se exibir numa festa, né? Tá ali com a galera, com as gatas, ou quer chamar a atenção de alguém. Ou quer, tipo, divulgar sua empresa também. Aí você chega até o cantor. Na verdade, às vezes, não chega até o cantor, chega até um... Intermediário, né? Tem um rapaz ali, rindo, que ganhou muito dinheiro ali, ó. Acessor, ele ganhou muito dinheiro ali. É, meu amigo. Aí chega... E aí, como é que faz o cantor dar dois Alô? Rapaz, quentinho, mil contos. E assim, meu amigo. Então, quanto mais valor, mais tá envossando ali. Mais vai enchendo o bolso dos cantores, né? Aí pega um CD promocional e olha quantos Alô tem. Menina, lembra demais. Pra CD promocional é mais caro. E imagina quem tá no show do Alôzinho e pensa assim... Nossa, se o cara fez o que fez com a Guanabara, o que ele vai fazer quando tiver um alô pra mim? Aí tem aquele alô, né? A gente vai por fase. Você quer um alô, assim, mais demorado. Você quer um alô, assim, e tal. Tem os tipos aí. Tem os tipos, né? E cada tipo tem um preço, né? É, eu falei assim, eu dei a ideia ali pro Thiago em Coreia, não mais faz um cardápio. É, é tipo isso, né? E pra prefeito é mais caro? Prefeito, né? Respeito meu prefeito. Não mexe pra ele, né? Alanzinho, assim, a gente sabe também que o mercado do forró, ele é um mercado muito competitivo, né? Porque é uma galera, a todo tempo tem uma galera aparecendo. E tem uma questão também no hábito de consumo das pessoas hoje, que é tipo assim... A gente tava até brincando, né? Com a história do Xande. O Xande, a cada três meses, tem um hit que você fica falando, meu Deus. Enquanto eu tava aprendendo a outra música, ele já tá lançando uma nova. Já tá lançando outra. É. E aí, assim, eu imagino que pra você, há uma pressão também pra estar sempre ali atuando, trabalhando e produzindo coisas novas. Como é que tu lida com isso nesses três anos de carreira como cantor, né? Então, pra um artista hoje se manter no mercado, é como você falou recentemente, a gente tem que tá lançando ali novidades direto. Porque como o mercado tá muito disputado, eu digo que hoje em dia o mercado tá mais disputado do que antigamente. Porque antigamente você escutava só o quê? Na referência do forró, assim, Xande, Wesley, tal. Eram ali os dois direto batendo, um chamando de galo velho, outro chamando de galo novo, assim, né? Então, hoje, estão surgindo vários artistas. E pra se manter no mercado hoje, você tem que tá lançando novidade direto. Ou, tipo, que nem a gente ali da equipe da Acertei, a gente acertou uma música nacional, graças a Deus. Como eu vinha falando recente, o Brasil é grande, né? Então, tem canto que ainda a música tá chegando, tudo mais. E a gente demorou muito pra gravar, lançar coisas novas, porque a gente sugou até onde deu pra sugar. Na verdade é essa. E, então, tem que se manter no mercado, lançando novidade direto. Agora a gente não para não, ligamos a turbina. E, Alanzinho, assim, depois do Guanambara, eu pergunto se a empresa pra ti fala assim, ei, eu quero aí uma música que tu vai trabalhar e bota aí minha marca. Viu várias. É, como é? Assim, a gente não resolveu abraçar isso, porque senão ia me tornar Alanzinho comercial, né? Não é coreano. Aí era, falou em comercial, fala com Alanzinho coreano, entendeu? Então, a gente decidiu não puxar pra esse lado, apesar que é bom, né? Mas você chegou a fazer uma segunda música de uma outra empresa. A gente fez, né, da PagMenos, né? Inclusive, tô gravando comercial da Adolflex aí. A número um das notas de cabeça. Mas, mesmo assim, tem esse cuidado, né? Pra gente ter esse cuidado, né? Até porque você acabou de assinar contrato com uma gravadora nacional. Então, assim, a imagem que vai ficar pra gravadora, né? É. De ter essa... Esse rapaz só canta música de marca, de empresa? Como assim? Rapaz, você é atualizado. Eu sou. Continua essa novidade. Conte pra gente, hein? Assim, eu ainda não posso falar. Eita, João, né? João Neto, contei pra gente. Depois contei pra gente. Peraí, João, tu disse que ia pegar a Lé. Poxa. Eu não disse nem que empresa era. Eu disse que era o produtor. Mas, com certeza... Tu falou, tu falou, tu falou. Falou, falou. Não ouvi, falei não. Não falou, não, falou não. Só falou, né? Que era um gravador, gravador. É, mas assim, é esperto. Então, assim, a gente ainda não pode falar, né? Dia 26, que no caso que é amanhã, o Brasil vai saber. Mas... Não, não, pode falar que não vai sair. É, vai sair depois. Vai sair depois. Tá bem tranquilo. Sai depois. Então, pode falar. Ah, então... Relaxa. É, então, precisa... Caralho. A gente assinou com a Universal Music, né? Não só do Brasil, mas a maior empresa do mundo. Que massa. E aí, como foi? Se eles chegaram e venham? Então, a gente estava recebendo várias propostas, né? De várias gravadoras e tudo mais. E lá, eles abraçaram a gente, né? E a gente decidiu. Nem pensamos duas vezes. A gente... Fomos pra lá. Uma gravadora que tem vários artistas grandes. A Anitta, né? Internacional. Tem vários aí também. Simone Mendes. Simone Mendes. Bom, eu falei que bastava falar. E agora a Lanzinha. E agora a Lanzinha coreana, né? E tô muito feliz, né? Isso, pra mim, é um sonho. É uma grande conquista. Ter uma gravadora desse tamanho, né? E tudo vem acontecendo no momento certo. Tipo, vou lançar um DVD agora e já venho com uma gravadora. Deus é maravilhoso. Eu já ia perguntar. O DVD já vem com o selo da Universal, então? Já vem. Xiii, menino. Já veio, né? Pra quem tá nos ouvindo agora. É, já veio. Já veio o DVD, já veio o Universal. Até vou explicar quando o artista entra numa gravadora, né? O que é que acontece, né? Dá um panorama pra gente que... O que é que muda, né? É uma distribuição, né? Que já vai alcançar outros patamares, né? Acho que a própria televisão também que se abre diferente, porque, enfim... Tipo, quando você tem uma gravadora, né? Que, tipo, lê apoia, tá ali com você. As coisas se tornam mais fáceis, né? Que nem que você tava falando, questão de ir pra uma televisão, tal. Uma rede nacional, né? É, tipo, um lançamento de uma música, um feat, chegar pra um artista... É, prontos de carceria, né? É, um artista. Quem tá dentro vai fazer. Exatamente. Alan e Simone agora, quem sabe, né? O Alan, Anitta, assim. Alan e Anitta, aí. Tá mais fácil agora. Eita! E assim vai. E justamente quando é da própria empresa, né? Aí eles dão aquele... Como, tipo, eles querem jogar o artista mesmo na mídia e começa a trabalhar pesado. Então, melhora, muda a vida do artista, a verdade é essa. E aí, vamos querer que tu se mude? Como é que tá? Teus pensamentos? Hoje tu tá morando aonde? Tô morando aqui. Fortaleza. Fortaleza mesmo. Eu não saio daqui nem a Paula. Se eu for sair daqui é pra morar fora. Mas isso aí só daqui a 10 anos. Tem muito trabalho ainda. Então você tem um apego à Fortaleza, ao Ceará? Imaginando Fortaleza, no Ceará, é diferente dos rivais. Tem muitos cantos ainda que... Fortaleza é grande, né? Que ainda vai se tornar assim. E tu tá muito tempo na estrada, mas quando tu chegar a voltar pro Cascavel, assim, quando tem um tempinho de folga ou fica mais por aqui mesmo? Então, quando eu quero dizer o Pilar descansar, né? Tirar energias negativas, eu vou pro meu interior. uma banhezinho de açude, comer aquele peixinho, uma cervejinha gelada, né? Aquela cachaçazinha. Eita. E assim vai. Eu não sou alcoólatra. É assim vai. A piaba, já comeu a piaba? Sim, piabinha assada. E é bom, viu? Uma tripa, uma tripa. É bom, eu também é bom. Boa demais, paneladazinha até mesmo. Só que tem gente que gosta. Vou convidar vocês pra... Vamos. Meu churrasquinho, a gente... Dá um passeio lá em Cascavel. É isso aí. Não conheço, viu? Não conheço. Tá fértil, João? Não conheço. Não sabe o que você tá perdendo. Eu ia perguntar assim, como é que fica a tua figura de pai no meio dessa loucura, né? Porque tu tava falando da tua filha, que é pequena, mas ela pegou o grande um. É que são quatro anos. Ela tem quatro anos de idade e o homem tá na estrada como cantou a três. Três. Então, assim, é bem... Foi bem junto, né? Assim. E aí, como é que tu faz pra poder conseguir acompanhar a vida dela e tá presente, né? Então, sempre quando eu tô de folga, eu coloco minhas prioridades primeiramente, né? Deus, família e trabalho, né? Então, quando eu tô de folga, eu tento dar o máximo possível atenção à minha filha, né? Recentemente, agora, eu fiz aniversário dela, botei aquele robô, aquelas coisas... Tipo, eu quero proporcionar pra ela o que eu não tive na infância, né? Mas, com o ensinamento de dizer pra ela que nada é fácil. Que, tipo, foi só o papai dela ali, ensinando, né? Educando. Porque a gente não pode dar nada assim de... Né? Então, eu tento dar essa disciplina pra ela. E aí, ela é boa também? Gosta de cantar? Não, ela chega na escola, olha o meu papai, meu papai, elas em coreano, tal, então... A propaganda, o marketing. É, já faz a propaganda. É, não tem aquela música, né? Ela fala assim, pega o Anabari e vem... Eu creio que ela vai ser cantora. E apoiaria? De uma vez. Acho que a gente tem que apoiar os nossos filhos, né? Em tudo. Então, o que a minha filha quiser ser, o papai vai estar ali. E Alanzinho, então, ainda nas folgas, ainda consegue tirar um tempo pra jogar um futebol? A fazer um... De madrugada mesmo, esses dias, a gente pega uma quadra numa pracinha mesmo. A gente junta os amigos ali. É o tempo que tem, né? É, o tempo que tem. Eu só não fui ontem porque eu tinha que acordar cedo, mas teve ontem. Um ano e meia da manhã. A gente se junta ali e assim vai. Vou falar... Não, ainda tem alguns questionamentos aqui sobre música. O Alan ainda... Falando de planos pra primeiro semestre agora de 2024, né? A gente falou aqui que você vai assinar contrato com a gravadora nacional. E eu também... Já assinou. Aliás, já assinou. E aí eu também tenho uma curiosidade de saber. É sobre festa, né? Você ainda não tem uma festa própria. Você tá inserido dentro de outros eventos. Sim. E aí eu queria saber se tu tem esse planejamento de criar um evento que é uma label, né? Uma marca pra rodar o Nordeste. Já tem nos teus planos isso desenhado, traçado? Tem, tem. Eu sou um cara que sonha muito alto, né? Se você pegar ali os blocos de notas do meu telefone, você vai indoidar de tantas ideias ali, né? Que eu tenho. Toda hora, todo tempo eu fico pensando em algo novo, né? Pra se reinventar. Então, sim. Esse ano, lá pro meio do ano, eu vou inventar uma label aí. Começar lá pela tua cidade? Começar em Fortaleza? Vou começar aqui em Fortaleza. Aí você é no São João, é? Depois do São João. Depois do São João eu vou fazer uma parada massa aí. Aí já vai virar notícia separada, recorte. É. E no São João ele tá dizendo que não para, né? No São João. No São João, a gente é o forró dos podrinhos. Aí, gente, rapaz, eu vou dizer, é cada coisa que... Não só o artista. Por trás do artista tem uma grande equipe, né? Então, todos nós, a gente passa por muita coisa pra fazer acontecer um show zaço, né? Por mais que aconteça alguma coisa na estrada ou algo do tipo, a gente não leva nada pro palco. A gente esquece tudo ali e depois partiu de novo. É sempre assim. Não tem nem tempo, na verdade, quando tem dobrada. Quando tem outro show, né? Em seguida do outro, a gente chama de dobrada. Vai ter uma dobrada hoje. Tipo, um exemplo, três shows, né? Dos shows, a correria é grande. A gente, quando termina assim, que termina o primeiro show, a gente já desce pro outro, chega num camarim, pega uma garrafinha d'água, joga na cabeça, joga no sovaco, né? Passa o desodorante, perfume por cima e vai. E assim, vai. Alanzinho, muita gente que te escuta e entende mais a tua história, eu imagino que fica pensando assim, né? Principalmente quem tá lá ainda no quarto, compondo música e não conseguiu mostrar pra ninguém. Fica pensando, meu Deus, como é que o Alanzinho conseguiu, do nada, receber uma ligação do Rodbala? Como é que ele conseguiu entregar a música pra alguém? Então, assim, quais são as dicas pra hoje quem tá querendo entrar nesse mundo do forró? Quem quer cantar? Quem quer compor? Quem quer ter contato com essa galera que movimenta toda essa cadeia artística que o Ceará hoje tá muito bem representado e que quer entrar nesse, quais são as dicas? Assim, pra quem me acompanha, sabe da minha história, na composição não foi fácil, né? Já passei por muitas humilhações, né? Já batalhei bastante, por mais, tipo, de ter pouca idade, mas eu tinha uma equipe de composição, que era o Bruninho Moral, que é um compositor aí, que é o compositor Gustavo Lima, do Xuxinha também, né? E lá na Dedé Brasil tinha uma sala, e... Eram uns 4km, lá da minha casa pra essa sala. E eu chegava lá e eu ia a pé, todos os dias, 4km, eu ia a pé. E eu chegava lá toda vida com um sapato e uma roupa de treino, aí os meninos me perguntavam, veio de quê? Ah, não, eu vim de Uber, eu mentia, dizendo que vinha de Uber e tal, porque eu nunca gostei de incomodar ninguém, né? E um certo dia, os meninos foram me seguindo, o Jack Palas foi me seguindo, e ele viu que eu não vinha de Uber, eu peguei e contei a história real, que esse tempo todo foi quase um ano, vindo e voltando a pé, né? Então, assim, se você tem seu sonho e, às vezes, não tá dando certo, você tem que parar pra ver o que é que você tá fazendo, se tá sendo suficiente pra você alcançar onde você almeja, né? E eu costumo dizer que colocando Deus na frente de tudo sempre vai dar certo, você pede a bênção, mas também você tem que correr atrás. Não é só, às vezes, ah, meu Deus, por que não tá dando certo viver reclamando ali? Você tem que ver o que é que você tá fazendo pra alcançar o sucesso. Muito bom. É isso aí. É, chega que ficou todo mundo calado agora. Depois eu posso. Mas é porque, muitas vezes, essa parte não aparece, né? Assim, e aí, assim, o quanto você teve que abrir mão de coisas, de momentos, inclusive, né? Assim, pra poder... Adolescência, né? O que o adolescente, tipo, hoje em dia quer o quê? É sair, tá, brincar. Eu já não tive isso. Eu costumo dizer que eu prefiro viver a vida de velho. Agora, tipo assim, um exemplo que eu falo de velho é trabalhando bastante, né? Trocando. Pra quando eu tiver com uma certa idade, eu ser o novinho e curtir. Muito bom. É, Alanzinho, e teus amigos, assim, teve gente que apareceu só pra... Porque quando tu tava bombando, teve gente que disse que apareceu... Rapaz, teve gente que dizia, até da minha família era. Chegou aí, um arroz de irmão, primo. Não, eu fui tocar uma vez, foi lá no Tocantins, aí o rapaz chegou, me achou que sou teu primo, tal. Aí eu ia... Sabia, não. Muito bom. O Alan tava falando dessa questão do São João, né? Depois que eu fiz um roteiro com os cantores, como tu tava falando, eu dei muito mais valor ao valor do ingresso. E eu acho que era uma coisa que todo mundo deveria passar, ter essa experiência, quem trabalha com comunicação, porque é um negócio aterrorizante, assim, de cansativo. Você fica se questionando, como é que uma criatura dessa aguenta passar por tudo isso? Tem que ser um caixa alto, tem que ser um valor alto. E a quantidade de pessoas também envolvendo. É, são... Tipo, eu fui com a Solange e com o Matheus Fernandes, no São João, né? Quando eu te encontrei lá na estrada. Tipo, 25 pessoas. São vidas ali, são salários altos, né? E tem que aproveitar, mas é muito cansativo. E eu passei a valorizar muito mais o preço do ingresso, a questão de... A cortesia aqui também é outra coisa que deve te encher até a tampa, né? No forró, meu amigo, se você não der cortesia, você é desumilde. É, é desse jeito. Mas é que nem que você tá falando. A galera não vê que por trás daquilo existe uma grande estrutura, existe famílias, né? Um exemplo na minha banda hoje, se eu não me engano, é 21 pessoas, né? 22 pessoas, né? Então, várias... Tipo, carteira assinada. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Nós vamos entrar agora no período de carnaval, né? Eu quero saber como é que vai ser o teu carnaval. O que é que tu tá se planejando? E quais são os territórios que tu vai passar do país? Já sabe? O que é que tu pode contar? De mente que eu tenho aqui, eu vou tocar aqui em Fortaleza, né? Que é lá no Aterro, né? E Batorité e Quixadá, né? É, e o resto tudo no meu Maranhão de Mel. Tá em alta por lá, pelo visto? Lá no Maranhão, assim, que estourou a Guanabara lá, graças a Deus. Só dá alanzinho coreano. É, alanzinho, e tem algum lugar que falta, tipo assim, eu vou ainda não dominei determinado estado. Qual é o lugar que tu pretende focar pra chegar lá? E tu falou a história de que estourou o Guanabara e foi pra lá. Eu fico pensando, eu acho que deve ter algum lugar que não tenha o Guanabara, né? Assim, aí as pessoas entendem que é o ônibus. Rapaz, tem muita gente que... É que nem a história que a gente tava contando. É, assim como tem muita gente que chega contando a história. Ah, essa é a história do meu marido e tal. Chega muita gente perguntando, o que é o Guanabara? Tudo nada, tipo assim, teve uma... Eu observei isso, teve uma moça que tava lá com um cartaz lá na frente, né? Foi no show no Maranhão. Aí eu olhando assim. Aí Guanabara, te amo, aí beleza. Aí ela chegou no meu camarim e aí perguntou, o que é Guanabara? Aí eu fico olhando assim, né? Aí eu vou lá, explico e tal. É o ônibus, como assim? Aí não, né? Pessoal tem que explicar. Muito bom. E qual é o lugar que tu tá querendo agora conquistar? Que tu não chegou ainda, né? Que tu não chegou ainda, ou que chegou ainda de uma forma mais tímida. Pronto. Eu acho que mais pro lado do sul, né? Graças a Deus, a gente... É muito difícil entrar em Goiânia, em Goiás, mas a gente já entrou lá. Porque lá é muito mais fechado pro sertanejo, né? É, mas a gente já entrou lá. Em São Paulo a gente entrou muito bem. Não é só Guanabara lá. Na verdade, a música mais estourada é Rosa. Que é a música... Lá, a música mais conhecida é a Rosa. Que é uma música que eu gravei junto com o Zé Vaqueiro. E em Tocantins também. Tem gente que nem conhece Guanabara e conhece a Rosa. Muito bom. Alain, a gente tá chegando ao fim do episódio. Muito obrigado, assim, por tu ter topado pegar um pouquinho da tua agenda e vir aqui conversar com a gente. E muito feliz de dividir toda a sua história pra todo mundo, assim. Porque quem acompanha de fora, imagina. Não, o cara foi fazer show já no áudio, após o ápice da pandemia. E assim, estourou. E aí não tem uma noção do tanto de coisas que você abriu mão pra conquistar isso. E do quanto coisas você abre mão hoje pra estar na estrada fazendo sucesso e se mantendo ajudando várias famílias a sobreviverem, né? Sim, sim. Como você citou aí, de toda a galera que trabalha contigo. E muito obrigado também, João Neto, pela participação. Obrigado, porque também eu não tinha... Primeira vez que fala com a Alain. Primeira vez que eu tô conversando com ele. É muito difícil a gente encontrar, né? Quando tentou, o homem tava cheio de fã. Mas, João, aqui é a nossa casa, é a sua casa. É, né? E eu vou pedir pro pessoal seguir a arroba coluna Hit, né? Que eu não sou besta. Arroba que nem tu podcast. O que nem tu também, né? Vamos fazer a collab lá depois do Instagram. E eu que não sou mais besta, sou mais novo. Siga lá, Alainzinho, coreano também. E lembrando que quem quiser acompanhar o Hit, né? A gente tem uma página no Diário do Nordeste de música. diarodonordeste.com.br barra e traço Hit. A vida do Alainzinho tá toda lá. De outros artistas de Forró e Sertanejo, é só acessar. E depois aqui o Alainzinho, coreano, vai mandar uma mensagem pro Felipe Amorim. Pode ir também, Fica Amorim. Pode ir também. Jujuba também, né? A gente quer fazer um episódio de Jujuba. Falou o Jujuba aqui direto. É. Por favor, o Jujuba tem também uma história penca-se pra contar. É o louco da compulsão. Incrível. Valeu. E a você que nos acompanhou por aqui, muito obrigado. Já não esquece, se tá no YouTube, deixa lá o like. Se tá no Spotify, avalia o podcast com cinco estrelas. E se tá na verdinha, não esquece que próxima semana tem mais, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.